Começou o mês de setembro e o Nerd Rabugento traz pra vocês o vídeo mais útil para todos os fãs de séries. A lista com as séries que estrearam no mês de agosto. Significant Mother é uma bobagem sem graça sobre um cara e sua deliciosa mãe que passa a transar com seu melhor amigo. Sitcom sem graça, assisti ao primeiro episódio, resolvi assistir ao segundo episódio e me arrependi, é muito ruim. Com base nos dois primeiros episódios não vale a pena. Mr. Robinson Craig Robinson é um comediante meio sem graça que por algum motivo é popular nos Estados Unidos e que depois de fazer um monte de filmes sem graça ganhou a sua própria série. A série começa com o Robinson fazendo música e depois desanda pra alguma coisa completamente idiota e inassistível. Com base no primeiro episódio é terrível. Difficult People Júlia e Billy são dois novaiorquinos com seus trinta e tantos anos em busca de sucesso, amor e felicidade. Só que não. Eu não consegui detectar exatamente qual o problema dessa série, se é o texto, se é a agressividade, se são os atores sem carisma, mas era pra ser uma série com um texto afiado sobre duas pessoas que não gostam de gente, mas que precisam conviver com gente. Só que não funciona. Os personagens não são ruins. Mas eu não consegui gostar deles. Talvez seja exatamente essa a premissa da série, não gostar dos personagens. Se for isso eles acertaram. Com base nos dois primeiros episódios dá uma olhadinha. Vai que você gosta. Kevin From Work De novo, a mesma piada de sempre. O cara trabalha com uma gostosa, linda, sorridente, mas que tem namorado e que não dá bola pra ele. Na verdade até dá bola pra criar aquele clima de esperança no público. Quando será que o nosso herói vai conquistar a mocinha? A mesma piada de sempre. Assistir a dois episódios e desistir. Com base nos dois primeiros episódios não perca o seu tempo. Tais Dead Bind. Mais uma série dramática policial, dessa vez religiosa, com uma policial forte no papel principal e com todos os possíveis clichês e as piores atuações possíveis. Os roteiristas nem tentaram fazer alguma coisa diferente. Eles foram até a gaveta, com os roteiros ruins de todas as outras séries policiais e só trocaram os nomes dos personagens no roteiro. Com base no primeiro episódio deveria ser cancelado imediatamente. Dino Trucks. Animação infantil pra meninos, com muita porrada e muita construção. Uma espécie de Transformers na Era do Gelo, com caminhões de dinossauros e répteis ferramentas, bobinho mas criativo. Gostei tanto que não consegui parar de assistir até o quarto episódio. Só parei porque eu precisava fazer outras coisas. E eu fiz um vídeo exclusivo de Dino Trucks. Clique aqui pra assistir. Com base nos quatro primeiros episódios, se você tem um filho pequeno ele vai curtir. Show Me A Hero. Uma minissérie da HBO escrita pelo gênio David Simon, criador da minha série preferida e considerada a melhor série de todos os tempos, The Wire. Conta a história real de um momento social e político na cidade de Yonkers, no subúrbio de Nova York. Eu fiz um vídeo exclusivo pra Show Me A Hero. Confira. Baseada nos seis episódios, porque uma minissérie só tem seis episódios, é imperdível. Documentary Now. Eu costumo dizer que o estilo documentário, a série gravada fake, com câmera na mão, em que os atores falam e olham pra câmera o tempo todo, tá na moda. Aí, claro, os caras decidiram fazer uma série chamada Documentary Agora pra não deixar nenhuma dúvida na cabeça do espectador médio. É um pincel do documentário, seu idiota. Documentary Now. É uma tortura. Meia hora de nada. Eu não sei nem bem o que eu assisti. Se era pra ser comédia, me deu medo. Ok, talvez seja experimental, mas foi uma das coisas mais WTF que eu já vi nos últimos tempos. Com base no primeiro episódio, fuja. A não ser que você seja hipster. Blunt Talk. Patrick Stewart e o bom e velho Professor X numa comédia adulta, inteligente, divertida, sobre um apresentador de TV completamente sem noção que vive em outro mundo. Mais ou menos um American Dad no mundo real, sob o efeito de cocaína. No primeiro episódio ele dirige bêbado, chupa os peitos de uma travesti, chuta o saco de um policial e aparece cercado por policiais em rede nacional. A criação é de Jonathan Ames, um cara que é bom no que faz e que trabalhava na HBO. Com base nos dois primeiros episódios, assista. É divertido e provavelmente não vai ter uma segunda temporada. Fear The Walking Dead estreou finalmente uma das séries mais esperadas pelos fãs de séries ruins. Fear The Walking Dead é uma série derivada de The Walking Dead, óbvio, The Walking Dead, Fear The Walking Dead, até pelo nome, e ela é feita para expandir o universo de The Walking Dead. É novela, é drama, oh, como a minha família é desajustada. Óbvio, como você não consegue se dar bem com seu filho, então você vai tentar fazer o papel de filho do meu filho. Ai meu Deus do céu, até eu me confundi agora. Óbvio, eu sou uma menina rebelde. Óbvio, eu tenho um namorado negro que é traficante. Óbvio, que série brega. Todos os clichês estão lá e nenhuma ação no primeiro episódio. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre Fear The Walking Dead, clique aqui e confira. Com base nos dois primeiros episódios eu não vou perder tempo com essa série. Public Morals. Série policial com policiais mais ou menos corruptos. A caracterização da época que isso se passa nos anos bolinha é muito estilizada, parece até que tem um Dick Trace nela. Lembra do filme do Dick Trace? Parece uma boa série, mas me fez perder o interesse em, sei lá, vinte, vinte e cinco minutos eu já não queria saber mais o que estava acontecendo, como toda série da TNT produzida pelo Spielberg. O ator, diretor, roteirista Edward Burns é medíocre, até hoje eu não entendi como ele consegue colocar as suas porcarias em Hollywood. Com base no primeiro episódio, se você quiser se arriscar, eu não vou perder meu precioso tempo com ela. The Carmichael Show, sitcom com um jovem casal que vai morar junto e não sabe como contar isso pros pais do cara, que são completamente sem noção. A mesma piada de novo, só que com os atores diferentes. Com base no primeiro episódio, vai ser cancelado em breve. Narcos. Narcos é a nova série da Netflix com Wagner Moura no papel do traficante Pablo Escobar. O canal do Nerd Rabugento já tem dois vídeos falando sobre Narcos. Você pode escolher clicar aqui pra assistir sobre o primeiro episódio ou clicar aqui pra assistir sobre a temporada completa. Com base na temporada completa, vale a pena assistir. Vixen. Saiu uma websérie animada da personagem Vixen, uma personagem de terceira linha da DC, afro-americana, que se passa no mesmo universo das séries The Flash e Arrow do canal CW. São episódios muito curtos, com menos de cinco minutos cada. No primeiro episódio tem uma cena de perseguição que o Flash corre atrás da Vixen e ele não consegue pegar ela. O homem mais rápido do universo não consegue pegar uma mulher tecnicamente normal, sério. É uma série animada nesse nível, mas ok, Flash e Arrow é tudo marromeno, né? Com base no primeiro episódio só serve para alimentar o universo do Flash e do Arrow na CW. Qual a melhor estreia de série que você assistiu nos últimos meses? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. O Nerd Rabugento agora tem um segundo canal para vídeos mais longos, ao vivo, podcast. Clique aqui e se inscreva no novo canal Mundo Rabugento. Todas as quintas o ao vivo agora é lá no Mundo Rabugento. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal.